Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei... Uma resolução para o seguinte problema. Qual é o valor de 79² menos 78²? Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Vamos começar copiando aqui esta expressão numérica. Aqui ela está. Uma estratégia que pode ser utilizada para calcular o valor desta expressão numérica seria calcular 79², que dá 6.241, e, deste resultado, subtrai o resultado de 78². Bom, em 78² é 78 vezes 78, que dá 6.084. Depois bastaria fazer 6.241 menos 6.084, que dá 157. Aí você poderia marcar o item correto, que é o item A. Porém, você provavelmente concorda comigo que este caminho aqui é um tanto quanto demorado e, por ele ser um pouco mais longo, exigir vários passos, a probabilidade de você cometer algum erro pelo meio do caminho é muito grande. Professor, tem uma maneira mais fácil de calcular o valor desta expressão numérica? Tem, sim. E esta maneira utilizando um produto notável. A² menos B² é um produto notável. É o resultado da multiplicação de A mais B por A menos B. Como assim, professor? Com letra eu não entendo nada, cara. Ah, mas agora você vai entender. Se você substituir a letrinha A aqui, aqui e aqui por um número real, e a letrinha B aqui, aqui e aqui por um número real, essa igualdade será verdadeira. Professor, não importa quais sejam os números que eu escolha para colocar no lugar do A e no lugar do B, essa igualdade aí será verdadeira? Exatamente. Que curioso, professor. Eu também acho. Em particular, que tal se a gente colocar no lugar da letrinha A o número 79 e no lugar da letrinha B o número 78? Com o que a gente fica? Vamos ver. Deixa eu só afastar isso aqui um pouquinho para a direita. Aqui está bom. Veja só. Deixa eu ajustar isso aqui também. Aqui está legal. No lugar da letrinha A eu coloquei 79, no lugar da letrinha B eu coloquei 78. Então, de acordo com essa fórmula especial de produto notável, o resultado dessa expressão aqui deve ser o mesmo que 79 mais 78, porque aqui nós temos A mais B e estamos substituindo A por 79 e o B por 78. Bom, isso aqui deve multiplicar o resultado de 79 menos 78. Professor, e qual é a vantagem de aplicar esse produto notável nessa situação? A vantagem é a seguinte. Você já deve estar percebendo que 79 menos 78 é igual a 1. e todo número vezes 1 é ele mesmo. Ah, professor, então vai ficar muito fácil. Basta saber quanto que dá 79 mais 78, né? E fazer essa adição é moleza. 70 mais 70 é 140. 9 mais 8 é 17. 140 mais 17 é 157. Professor, gostei. Para calcular o valor dessa expressão numérica aí, foi muito menos trabalhoso utilizando esse produto notável que o senhor estava falando. Exatamente. Qual resolução você prefere? A primeira resolução, calculando o valor das potências e fazendo a conta de menos? Ou a segunda resolução, usando um produto notável? Deixe um comentário com a sua opinião. Eu vou gostar de ver. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou ficar feliz de ver. Para você que ficou curioso, eu gostaria de lembrar que esse produto notável aqui é conhecido como diferença de quadrados. Pois temos aqui um número ao quadrado menos outro número ao quadrado. E ele corresponde à multiplicação da soma dos números pela diferença desses números. Se você entendeu o mesmo, será que você é capaz de calcular com cálculo mental 99 ao quadrado menos 98 ao quadrado? Se você quiser calcular cada uma dessas potências e depois fazer a conta de menos, vai dar muito trabalho. Mas se você tiver entendido como utilizar esse produto notável, você pode conseguir fazer com cálculo mental. Deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!